O Jantê! Você sabia que dia 15 de julho é dia do homem? Pois é, vocês têm um dia especial pra vocês! E é por isso que eu tô aqui na barbearia Zicartola pra dar dicas juntamente com a Bio-Extratos e com o Jair, porque os homens querem estar alinhados, né Jair? Olá, Erika, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Sim, é muito importante esse cuidado e essa manutenção diária com os produtos substrados. Legal, e assim, a linha agora está tão completa que os homens ficam na dúvida. O que usar e como usar? Bom, a gente demonstrou ali a lavagem do cabelo. Então assim, lavar o cabelo, massagear bem com a ponta dos dedos e aproveitar o shampoo para lavar a barba. Esfregar bem, lavar bem os poros, esfregar a pele embaixo da região do pescoço, das bochechas. E após isso, secar muito bem a barba. A barba tem um problema bem sério, ainda mais agora nessa época de inverno. Ela pode mofar, ela pode dar fungos, então para evitar esse tipo de doença de pele. Então é importante usar o secador para deixar ela bem seca. Isso, secar bem com a correria do dia a dia é complicado, mas assim, secar bem com a toalha, massagear bem os fios e deixar ela bem sequinha. Bacana, e aí depois de lavar com o shampoo, pode usar inclusive o condicionador. Isso, usar o condicionador. Ele pode ser usado no cabelo, na barba, mas tomar cuidado para não aplicar na raiz. Massagear ele nas pontas do cabelo. E aí, para hidratar a barba, tem também uma dica? Isso, nós temos o Balmy. O Balmy, qual que é a função dele? O Balmy, ele vai hidratar os fios e ele vai também baixar o frizz da barba. Com isso, não fica aquela barba com aspecto de mendigo, sabe? Tipo assim, tudo alinhadinho, então? A barba fica mais desenhadinha, mais bonitinha. Legal. E tem uma outra pomada que os homens também ficam na dúvida de como utilizar ela. A pomada, o segredo dela, é a secagem dos fios. Você vai secar o cabelo respeitando o ritmoinho. Então, deixa ele bem sequinho, vai aplicar um pouquinho de pomada no centro da mão, vai espalhar por toda a mão e com a ponta dos dedos, você vai jogando ele para cima e vai modelando da forma que mais agradar. E ele fica com um toque seco, ele não fica com aquele toque molhado. Isso. A diferença da pomada é que assim, ela vai erguer o fio de cabelo. Não vai fazer grumos para erguer ele. Então, dá um aspecto mais despojado e legal para se usar durante o dia a dia. Legal. Inclusive, dá para usar na barba essa pomada. Isso. Quando você quer uma barba um pouco mais modelada, mais desenhada, que ela fique fixa, é interessante usar pomadas também. Um pouquinho, com uma cuidado para não aplicar na pele, para evitar oleosidade também. Mais no pelo. E uma outra opção é o gel, né, Jair? Para aquele homem que quer um penteado diferente. É. O interessante do gel é a praticidade do gel. Você consegue usar ele com os cabelos mais úmidos, então é rápido. E também ele dá um toque de formalidade, né, no penteado. Para aquela formatura, para o casamento. Isso. É bem interessante. Uma reunião importante, encontrar com o cliente. É bem legal o efeito do gel. Legal. E é prático, passou, já pode sair de casa. Ah, com certeza. Ele fica bem legal porque ele fica com as cerdas mais certinhas, né, E dá um aspecto de formalidade. Legal. E uma outra dica interessante, Jair, que a gente estava até comentando, é o seguinte. Tem bons produtos, a BioStratus oferece uma linha completa, mas também é importante a manutenção no corte, né, Não deixar muito tempo. É bem importante. Tem um contato direto com o profissional da barbearia. Porque com ele, você vai conseguir entender qual que é a necessidade de ir para cada corte, para cada tipo de barba. Porque tem barbas mais longas, mais curtas, cabelos mais longos e curtos, que necessitam de tempos em tempos ter manutenção. Uma barba como o dele, por exemplo, uma manutenção a cada 15 dias seria interessante para manter o rosto limpo, O pescoço também alinhado. Legal, é porque a barba do Maico, por exemplo, um pouco maior, para ela ficar bonita assim, ela tem que ter um molde também. Isso, porque a gente tem que respeitar o formato do rosto e da barba, né? Tem esse visagismo que vai ornar e vai dar um aspecto mais agradável, para o homem se sentir bem com ele mesmo também. Bacana. E para aquele homem que quer seguir mais dicas, qual que é a rouba de vocês? É a rouba barbareza e cartola cascavel. Legal, Jair, obrigada pelas dicas. Maico, obrigada também, né, aquele amigo que veio ser modelo por um dia. E para você que curtiu, segue lá. Mais dicas para você ficar super antenado no mundo dos homens. E para você ficar super antenado no mundo dos homens.